Conversa com o meu povo Ao reconhecer Jesus no partir do pão, lembramos-nos do nosso nome, Belém, Casa do Pão. Da mesma forma com que ressoou o convite ao VI Congresso Eucarístico Nacional, aqui realizado em 1953, ou como ecoou de Brasília para o Brasil o anúncio feito em 2010, no encerramento do 16º Congresso Eucarístico Nacional, desejamos que o Brasil inteiro repita conosco, vamos a Belém para ver o que aconteceu segundo o Senhor nos comunicou. Estamos próximos do Congresso Eucarístico Nacional e voltamos os olhos para a partilha de vida, do pão e da Eucaristia. Nascidos do mistério do altar, com a contribuição do Monsenhor Raimundo Possidônio Carreira da Mata, nosso texto base do 17º Congresso Eucarístico Nacional uniu o sentido da palavra Belém com nossa história, e nossas raízes amazônicas, cujas linhas gerais inspiram o que agora apresentamos. Deus viu que a Amazônia era boa, uma liberdade poética para aplicar a nossa região, o que o livro do Gênesis registra ao falar da obra criadora de Deus. Deus viu que tudo era muito bom. A Amazônia é um dom da criação e a criação é um poema de amor, expressão que consta da declaração do 3º Encontro Regional sobre a Amazônia, promovido pelo CELAM em 2009. Amazônia é obra de Deus criador e providente, que quis presentear-nos com um pedaço do paraíso, e fez de nossos povos os depositários de uma grande missão, cuidar de sua obra maravilhosa. No centro dessa criação está o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, como sujeito e protagonista de sua história. A glória de Deus, ensina Santo Irineu, é o ser humano vivo, e a vida do ser humano é a visão de Deus. Se já a manifestação de Deus pela criação, dá vida a todos os seres que vivem sobre a Terra, quanto mais a revelação do Pai pelo verbo da vida aos que veem em Deus. E Jesus Cristo inaugura uma nova criação, baseada na reconciliação das criaturas com seu Criador, e reconciliação entre si, rompida pelos pecados da soberba e do egoísmo. A natureza, criada pelo verbo encarnado, é reconciliada com Deus pelo Filho encarnado. Deus criou a Amazônia como um lar para muitos povos, que receberam suas bênçãos e as sementes do verbo, e manifestaram sua adoração a Deus, e o reconhecimento dessas dádivas, nas suas manifestações religiosas, nos mitos e lendas, que expressam a sabedoria que transmitiu de geração em geração, um conhecimento e uma compreensão própria das coisas. A missão da Igreja, de anunciar o Reino de Deus no meio dessas populações, teve e tem sentido, porque o Evangelho pode enriquecer e plenificar a história, a cultura e a vida dos povos amazônicos. Nesses 400 anos de presença da Igreja na Amazônia, proclamando a boa nova aos pobres, entre luzes e sombras, alegrias e esperanças, a Igreja se encarnou no meio desta realidade, armou sua tenda nos confins de nossos rios e igarapés, estradas vicinais, cidades, vilas e malocas, realizando uma evangelização libertadora, que tem como centro Jesus Cristo, nossa esperança e nossa salvação. A presença da Igreja na Amazônia, é um processo histórico, que se desenvolveu dentro de um contexto, que condicionou profundamente sua caminhada. Mas os enquadramentos históricos, de modo algum impediram que a mensagem do Evangelho fosse anunciada, e não impediram que a Igreja realizasse a sua missão. Todo esse amálgama de expressões religiosas diversificadas, está sintetizado de modo extraordinário, no sírio de Nazaré, desde a história do achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, por um caboclo chamado Plácido, em 1700, e do sírio, iniciado em 1793, até as recentes manifestações. Para a Igreja, evangelizar significou entrar na realidade do povo, e anunciar a boa nova do reino de Deus, pregado por Jesus Cristo. Uma Igreja voltada aos mais abandonados. Ela foi solidária com as suas lutas, o que provocou rupturas com classes dirigentes e dominantes, e também gerou mártires. Podemos afirmar que ao longo dessa história, foi configurado o rosto do povo amazônida, com características culturais e religiosas próprias. Hoje podemos falar de vários outros rostos, de várias Amazônias e de vários Amazônidas, o que se torna um dos maiores desafios para a missão da Igreja. E nesta Amazônia, onde estamos com o Belém do Pará, voltamos os olhos do coração para aprender a partir da Belém de Judá. A terra de Davi, era uma cidade às margens do deserto da Judéia, Betlehem, Casa do Pão. Belém, uma vilazinha do interior, foi o lugar escolhido por Deus para realizar a encarnação de seu Filho, palavra eterna do Pai. Seu nascimento se deu num lugar pobre e no meio dos pobres. Foi para estes que Jesus veio, porque sua única esperança era Deus mesmo. Esperavam de Deus uma palavra de amor, libertação, esperança. Aquele que um dia viria a dizer eu sou o pão da vida, nasceu na casa do pão. O pão, fruto da terra e do trabalho humano, terá na vida de Jesus e do povo que ele vai constituir um significado particular. foi no pão que ele deixou a maior expressão de sua presença entre nós. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Aquele que nasceu na casa do pão, ele que é o pão da vida, deixou-se ficar um pedaço de pão para sempre na Eucaristia. sinais do amor e da bondade e do projeto de Deus para a humanidade. Deus conduz a história conforme o seu designio para expressar sua misericórdia para com todos. A Eucaristia torna-se assim a mais bela expressão da presença amorosa, celebrada todos os dias, especialmente no dia do Senhor, como memorial e realidade viva da presença do Senhor no meio de nós. Os missionários que aqui aportaram há 400 anos, trouxeram através da evangelização e da catequese, os valores do reino de Deus. A igreja, ao anunciar o evangelho, encontrou ressonância em muitos corações. O Espírito Santo, por designio divino, já tinha semeado os princípios do reino de Deus. De fato, no meio desses povos, os missionários perceberam a beleza de viver em harmonia com a natureza criada por Deus e que eles também sabem cuidar. Os povos indígenas acolheram a mensagem e a incorporavam ao seu patrimônio de vida com os valores do evangelho que já viviam nessas terras. Nas aldeias, a vivência da solidariedade, da reciprocidade e da partilha, expressa sobretudo no trabalho unido, o potirom, puquirum, mutirão, e na terra e na comida partilhada entre todos. A festa era a mais bela expressão da igualdade, um projeto de sociedade que manifesta a presença misteriosa do reino de Deus por aqui, sinais da gratuidade cristã. O nome dado a este lugar não seria uma misteriosa intervenção dos designos divinos para manifestar a vocação destas terras e destes povos para viver de acordo com a vontade de Deus e manter viva a sua presença nas diversidades de atitudes voltadas para manter o equilíbrio das relações entre o ser humano e a natureza? Estes povos, ao resistirem à escravidão e à destruição do ambiente, resistiam também a uma mentalidade, tornaram-se testemunhas do verdadeiro evangelho, da boa nova de Jesus no meio deles. Somos convidados a perceber e compreender que a Amazônia tem muito a oferecer a todos aqueles que conosco vêm partilhar deste jubileu de 400 anos. Ela tem a ensinar a outros povos que esta é a terra da gratuidade, da partilha, da solidariedade, pois a evangelização fez dela pela presença do Espírito de Deus, a terra prometida para muitos povos de fora e de longe. A Amazônia oferece a riqueza e a abundância de alimentos que partilhados levam a superar o aspecto da fome e das necessidades básicas de muitos irmãos e irmãs. Não obstante, as mudanças ocorridas nesses últimos anos é possível reverter o quadro de desagregação. Identificamos a preocupação pela defesa da vida em todos os momentos de sua existência, o cuidado e amparo aos mais abandonados, gestos de solidariedade e partilha que no mundo em que o egoísmo tomou conta de relações entre as pessoas é uma novidade. É urgente abrir novos horizontes para um novo jeito de viver numa sociedade alternativa e sustentável. O estilo de vida baseado no Evangelho passa a ser a vida em comunidade, formar redes de comunidades de diversos estilos, como nos orientou o documento de Aparecida, inclusive a comunidade ecológica que prega e adota um estilo de vida sóbrio segundo a essência do Evangelho, no respeito e preservação de todo o bem do mundo criado por Deus. Nós, os povos da Amazônia, convidamos a mudar o estilo de vida. Todas as pessoas dentro das condições em que vivem precisam converter-se a um estilo de vida baseado na simplicidade e na sobriedade, no respeito e no cuidado à natureza, na valorização do outro como parte imperativa de sua existência no presente e a das futuras gerações. O modo de vida dos povos da Amazônia pode ser um contraponto para uma reflexão sobre um novo caminho para o Brasil e para a humanidade. É preciso valorizar as pessoas e revelar-lhes o amor e a ternura de Deus para com a criatura humana. Promover a cultura do encontro ajudando a descobrir a beleza da fé cristã e da vida fraterna em uma comunidade, uma festa religiosa popular como também e principalmente na celebração eucarística. Para tanto, a igreja se torne a casa de todos onde todos se sintam como irmãos e irmãs. Jesus Cristo a nos dar o pão da vida, sendo Ele mesmo esse pão nos impulsiona a uma vida de comunhão fraterna que nos faz olhar para mais longe de nossos parcos horizontes e limitadas fronteiras. A Eucaristia tornar-se ao alimento de todos para que todos tenham vida e vida em abundância. pois ela será a fonte de comunhão e partilha no mundo de divisão. O Congresso Eucarístico Nacional quer ser para todas as pessoas que o celebram conosco a festa da partilha do pão da vida que é Jesus a fim de que daqui brote a vida nova nascida do altar para a nossa pátria. Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Arquidiocese de Belém vive neste final de semana mais uma das grandes alegrias deste mês de julho na cidade de Marapanim. Faço neste domingo a ordenação sacerdotal do Diácono Evandro membro do movimento providentino é ordenado sacerdote de nossa Arquidiocese. Deus seja louvado por mais este padre. Neste mês são três novos padres para a nossa Arquidiocese. meu abraço à paróquia de Marapanim, um abraço ao movimento providentino, um abraço a toda nossa Arquidiocese que ganha mais um sacerdote, que amanhã será padre Evandro, vai residir com o padre Jorge na paróquia de Santo André, aí na Mário Covas, vai trabalhar na coordenação Arquidiocesana de Catequese junto com o padre Antônio Luiz e anuncia uma bela novidade, ele ficará encarregado de preparar junto com o padre Acácio que é o vigário episcopal do região Menino Deus e junto com os padres dos pobres servos aí de Marituba preparar uma futura nova paróquia, começará a visitar as comunidades e no tempo oportuno nós criaremos mais uma paróquia no município de Marituba e o padre Evandro já começará a celebrar nesta região e preparar as estruturas necessárias a fim de que daqui a alguns meses nós criemos essa nova paróquia. Parabéns ao novo sacerdote, parabéns a toda a nossa Arquidiocese de Belém. E perguntas que as pessoas nos enviaram através dos nossos meios de comunicação. Daniele Cardoso de Belém Por que comemoramos o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro? Daniele, os cristãos encontraram uma festa ligada à natureza quando no inverno do hemisfério norte de 24 para 25 de dezembro o dia começa a aumentar para vencer a noite porque no tempo do inverno no hemisfério norte as noites são mais longas e os cristãos muito vivos começaram a dizer o verdadeiro sol que vence as trevas e vence a escuridão do pecado é Jesus Cristo. Como não se sabe a data que Jesus nasceu os cristãos começaram a dizer assim vamos comemorar aquele que é a luz do mundo no dia em que a luz da natureza começa a vencer a escuridão por isso foi escolhido o dia 25 de dezembro esse é o motivo muito simples muito prático porque não havia registros por escrito de datas de nascimento das pessoas os costumes eram outros Elza Gomes de Belém pergunta Judas foi perdoado por Jesus ele recebeu a salvação eu acho muito difícil responder a essa pergunta na época do nazismo houve uma um jornalista que comparou Hitler a Judas e ele escreveu assim o que será que Judas no inferno está pensando a respeito do seu irmão Hitler aqui nessa terra o Papa na época mandou uma carta para esse jornalista dizendo assim com que direito o senhor julgou Judas no inferno por que agora é meu comentário a igreja declara um santo por exemplo no dia 4 de setembro será proclamada santa a Beata Amada Teresa de Calcutá mas não existe uma declaração formal da igreja de que qualquer pessoa tenha sido condenada ao fogo do inferno então quer dizer que o inferno não existe não é isso se não existisse o inferno não existiria a liberdade humana Deus nos obrigaria a fazer o bem e nós se quisermos podemos fazer o mal o que temos o testemunho dos textos da escritura é que Judas teve uma expressão de desespero muito profunda o que aconteceu no último momento dele Deus sabe e nós saberemos quando estivermos diante de nosso senhor Luísa Amorim aqui de Belém o concílio Vaticano II atualizou a igreja não precisamos de um outro concílio penso que não porque nem colocamos ainda em prática tudo aquilo que o concílio Vaticano II expressou provavelmente não está bem definido ainda mas provavelmente o tema do próximo sínodo dos bispos será a chamada sinodalidade o Papa quer refletir com os bispos do mundo inteiro o que significa este governo da igreja de uma forma sinodal quer dizer com uma participação maior dos bispos das igrejas do mundo inteiro isso aqui foi previsto pelo concílio Vaticano II e ainda estamos colocando em prática há muita coisa no concílio que ainda temos que colocar em prática vamos com calma porque foi uma riqueza uma rajada forte do Espírito Santo para a igreja e precisamos praticá-lo Carla Alencar de Belém pergunta o que é o Santo Graal que tem alguma relação com a Eucaristia vamos ter cuidado com esses mitos que se criaram histórias vieram fazer livros e filmes etc que seria este canto Santo Graal seria o cálice usado por Jesus na última ceia já deve ter assistido o filme e é muito simpático o filme muito interessante no entanto quem falou que Jesus usou algum cálice de ouro quem falou que Jesus usou algum instrumento precioso para a última ceia então são fábulas são histórias são lendas criatividade que as pessoas tem quando escrevem as coisas o que consta no evangelho é que Jesus tomou o pão depois tomou o cálice este é o meu corpo este é o meu sangue que ele depois disse fazer isto em memória de mim se eu celebro a Eucaristia num cálice todo enfeitado ou num cálice mais simples é a mesma Eucaristia o que vale é o sangue do Senhor que é ali consagrado na Patena o que vale é o corpo do Senhor que é aí consagrado Lucideia Carvalho qual é o ponto de maior relevância no Congresso Eucarístico a resposta a Eucaristia a missa diária no Congresso Eucarístico o louvor da Eucaristia o aprofundamento que fizemos no texto base preparando o Congresso Eucarístico o ano Eucarístico que nós fizemos as semanas Eucarísticas missionárias a missa sobretudo a adoração Eucarística a proclamação do Mistério de Cristo que se faz alimento se faz sustento para todos nós a Eucaristia é exatamente o centro do próprio Congresso Eucarístico Nacional Liliane Pantoja quem são os bispos que estarão presentes no Congresso Eucarístico Nacional quais são os cantores cantores todo mundo nós estamos fazendo um grande coral está ensaiando esse grande coral em vários pontos na catedral em outros lugares nas várias regiões pastorais vai ser uma beleza os cantores serão o povo de Deus e os vários corais que estarão juntos cantando nas missas no estádio nas missas na catedral na celebração da benção eucarística no portal da Amazônia na missa no cano no último dia de encerramento na processão eucarística e daí por diante então são essas pessoas que vão cantar os bispos presentes nós temos o senhor cardeal Dom Cláudio Humis que foi nominado pelo Papa como seu representante para presidir o Congresso Eucarístico Nacional temos cerca de 200 bispos inscritos para virem ao Congresso Eucarístico Nacional então em torno de 200 bispos do Brasil inteiro o número pode ser um pouco maior um pouco menor porque às vezes existem circunstâncias que podem dificultar a chegada das pessoas são bispos do Brasil o Congresso Eucarístico é Congresso Eucarístico Nacional não é um Congresso Internacional como o que aconteceu nas Filipinas neste ano o nosso é um Congresso Eucarístico Nacional portanto são todos esses bispos que virão para participar se Deus quiser com nossa alegria queremos acolhê-los e acolher todas as outras pessoas que virão do Brasil inteiro Márcia Valente de Belém a igreja tem alguma recomendação quanto a banalidade da sexualidade mostrada na televisão o que fazer primeiro é dizer que é uma banalidade dizer que é um desrespeito ao corpo humano a dignidade da própria sexualidade da afetividade humana então nós precisamos nadar contra a correnteza não engolir tudo aquilo que é oferecido tudo aquilo que é colocado à nossa disposição entre aspas através dos meios de comunicação se tivermos alguma possibilidade de escrever mandar e-mail mandar não sei o que para os meios de comunicação então é uma atitude digna alguns anos atrás os bispos do Brasil quiseram manifestar-se diante dos grandes donos de meios de comunicação do Brasil afora e os representantes dos bispos foram conversar com esses donos de televisão e o argumento era esse que a violência que aparece nos meios de comunicação e também o erotismo a pornografia o abuso da sexualidade que isso não fazia bem as pessoas as palavras usadas não eram essas que eu usarei agora mas algo semelhante no fundo a resposta foi essa nós também concordamos que não faz mal mas é isso que dá dinheiro esse é o mundo que nós vivemos agora podemos fazer uma outra coisa os pais e mães educarem melhor os seus filhos as famílias não ficarem pensando que vão deixar os filhos entregues na frente de uma televisão quatro, cinco, seis horas na frente da televisão que aí o pai e a mãe vão cuidar de outras coisas mas criar ambiente de diálogo criar ambiente de convivência de formação efetiva nas nossas famílias é o que nós desejamos para todos e daqui desejo que nós vivamos bem esse final de semana na graça de Deus e especialmente na participação na Eucaristia abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém